Olá, eu sou a Marcia Signorini e esse é o Grafica Drops. Que tal praticar um pouco do idioma grafiquês? Pediu uma boneca e recebeu um boneco. E ele estava todo torto e mal acabado. Mais fino do que deveria e bem molenga. Recusou imediatamente e pediu outra. Nós temos alguns termos diferentes significando a mesma coisa na gráfica. Os paulistas dizem boneco. Já os cariocas dizem boneca. E os publicitários costumam dizer mocap. E também há quem use a expressão protótipo. Um boneco é um modelo prévio do produto que você está projetando. Feito de acordo com as especificações dele. Então, formato, número de páginas, tipo de papel ou outro material, tipo de acabamento. Ele não tem conteúdo, só forma. E ele é feito à mão. Portanto, alguns detalhes de acabamento podem não corresponder exatamente ao resultado que você terá lá no final da tiragem. Mas ele é uma ótima referência. Quer ver alguns exemplos? O boneco é bem importante para a gente definir a forma física de um produto. Esse daqui, por exemplo, era um livrinho infantil com um CD encartado aqui na capa. Uma brochurinha canoa, né? Inserida aqui nessa orelha. E a editora, quando foi fazer uma segunda edição, queria mudar essa forma física. Como que vai resolver o que fazer? Olha só. Quantos bonecos a gente pode fazer do mesmo produto? Esse capa dura, esse com uma orelha grande e uma primeira página empastada na primeira capa e com acabamento canoa. Esse também com uma página empastada na primeira capa, acabamento canoa, só que empastada a última capa para ficar mais rígida. Como esse, só que daí sem aquela, sem colar a primeira página. Ou uma capa empastada para colocar o CD e a última capa sem empastamento. Costurado, lombadinha quadrada. Enfim, várias formas a gente pode explorar no boneco, até chegar à forma final, que acabou ficando assim. É um livrinho de capa flexível com uma bolinha de EVA para a colocação do CD. Então, os bonecos serviram para a gente explorar as diversas formas que ele poderia ter. Nesse exemplo, o boneco serviu para definir a gramatura das páginas do miolo. Na especificação, estava um miolo com páginas em papel auto-alvura, papel offset, 150 gramas. E olha só como é que ele ficava duro, porque o livro é bem estreito aqui, bem pequeno. Então, se alterou e se fez esse miolo em páginas 120 gramas, que funcionaram bem melhor para o produto acabado. Aqui também. Então, esse é o boneco. Esse aqui tinha um acabamento de dobra francesa, serrilhado. E o produto final é esse, impresso. Mas, com o boneco, já deu para ver que a capa ia funcionar, o miolo ia funcionar. Como o volume principal, que também tem o mesmo acabamento. Nesse primeiro boneco, na verdade, não estava correto, porque as páginas em pólen vieram no final. E, na verdade, no projeto, essas páginas em pólen são lâminas que são colocadas ao longo do miolo. Então, com o boneco em mãos, foi possível perceber que a gráfica não tinha entendido a especificação do produto. E esse, um livro que tem vários tipos de papel no miolo. Um pólen, duas cores de color plus, e ainda umas lâminas em papel coucher no meio. Então, uma vez que a especificação está definida, a gráfica faz esse boneco já com os materiais. Ó, o papel das guardas que funcionam como capas é mais grosso. A gente pode escolher como que a gente quer essa costura. Tá vendo como mudou a posição da costura, pra se adequar ao projeto? Isso é possível quando a gente tem um boneco de produção, que simula, sem conteúdo, a forma final do produto que a gente está projetando. Um protótipo já é algo mais do que um boneco. Ele já tem forma e conteúdo do produto final. Então, com os sistemas de impressão digitais, que hoje estão disponíveis no mercado, é possível produzir um exemplar único, praticamente idêntico ao que você vai obter lá na frente, depois da tiragem toda pronta. Esse recurso tem sido muito usado, por exemplo, pra obtenção de patrocínios, quando você está falando de um livro especial, um livro de arte. Então, você consegue ter em mãos algo muito semelhante ao que será o resultado. Isso é possível hoje, há pouco tempo atrás, era impossível. Então, todo mundo já sabe, produção gráfica não é brincadeira, mas sem um boneco ou uma boneca, fica muito difícil produzir. Por hoje é só. Tchau, tchau. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.